Afinal, Princess Pitch Showtime vale ou não vale a pena? Tá querendo comprar cartões para Xbox, Playstation e Nintendo? Vai na 03 Games, link na descrição. Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa, hoje eu trago para vocês mais um vídeo aí para o canal. Desta vez eu vou fazer uma análise, fazer o famoso review, explicando para vocês aí, falando das minhas opiniões e respondendo a pergunta, será que vale a pena comprar e jogar o Princess Pitch Showtime? Deixa aquele like, gostei e joinha, tá? E nós vamos direto aí, né, para o meu gameplay. Eu vou mostrar a cena só do primeiro episódio, então você não vai tomar nenhum spoiler, tá? Se você ainda não jogou o jogo, são só as partezinhas iniciais, tá tudo certo, tá bom? Vamos nessa. Princess Pitch Showtime é um jogo que foi lançado exclusivamente para o Nintendo Switch, né? Claramente é desenvolvido e publicado pela própria Nintendo, que coloca a nossa princesa do Mario, né, como personagem principal. Em nenhum momento do jogo o Mario ou o Luigi aparecem, tá? Isso não acontece. O jogo é 100% sobre a princesa Pitch. Em primeiro lugar também, eu gostaria de dizer, né, que basicamente este jogo, ele não é para todo mundo. Não é todo mundo que vai gostar dele. Por exemplo, eu posso recomendar o Zelda, Tears of the Kingdom, para todo mundo. Eu posso recomendar o Mario Kart para todo mundo. Eu não posso falar que todas as pessoas que jogarem o Princess Pitch Showtime vão gostar. O Princess Pitch Showtime foi um jogo desenvolvido pela Nintendo com um foco em específico, tá? Então, o público que eles queriam atingir, as pessoas que eles quiseram que jogassem, né? Estavam querendo que jogassem, seriam crianças e jogadores casuais, tá? O que é um jogador casual? O jogador casual é o cara que não tem muita experiência, não tem muita habilidade, E por isso ele acaba jogando jogos mais simples e jogos mais fáceis. Mesmo assim, Princess Pitch Showtime oferece desafio. Se você tentar fechar o 100% dele, como eu já fiz, tá? Eu fiz o 100%, você vai acabar perdendo e morrendo no jogo diversas vezes. O jogo tem gráficos bem bonitos, eles não chegam no nível de coisas surpreendentes do Nintendo Switch, Então ele não chega a ter um gráfico nível Mario Odyssey, por exemplo. Mas o jogo é muito, muito bonito, tá? Ele roda de maneira consistente, ele tem um bom nível de detalhes. Eu não experimentei travamentos nem lentidão. Eu, pelo menos, não consegui perceber isso no jogo completo. Um ponto muito importante de se falar sobre Princess Pitch Showtime é sobre a sua duração. Muita gente falou que o jogo está com o preço muito alto pelo tempo que ele dura, tá? Ultimamente tem ficado comum a gente dar um valor para o jogo dependendo de quantas horas de gameplay ele oferece. Para você terminar as fases principais sem fazer 100% e sem fazer os extras, realmente ele é um jogo curto. Eu acredito que dure por volta de 8 horas se você for um jogador que conhece um pouquinho de games. Se você quiser fazer os 100% dele e desbloquear tudo, você pode chegar a mais ou menos umas 20 horas de jogo, tá? Talvez um pouquinho menos, talvez um pouquinho mais. Depende de quantas vezes você falhar, quantas vezes você morrer, como é que você vai jogar, tá? Mas o jogo tem sim fases extras, tem sim desafios de chefe, que inclusive são bem difíceis. Eu fiquei, num deles eu acho que eu fiquei uma hora e meia para fazer, 100% dele. E realmente é um jogo que traz desafios sim, mas a base dele é ser simples, tá? Se você quer um jogo que seja ultra difícil, este não é o jogo para você. Se você quer desafio, tem outras opções muito melhores. Por exemplo, no Nintendo City você pode comprar Dark Souls. Dark Souls é ultra difícil, jogue ele, tá? Outro ponto interessante de falar sobre o jogo é a sua jogabilidade. Ou seja, como é que funciona jogar, o que você faz no jogo? Basicamente, você tem sempre dois botões. Você tem um botão de pulo e um botão de ação. Esse botão de ação pode ser um ataque, pode ser uma técnica especial, pode ser um movimento. No game, a Princesa Peach, ela utiliza fantasias. Porque a ideia do jogo é que você é a Princesa Peach, você foi convidada para um teatro, né? Muito grande, onde tem peças de teatro e apresentações. E acontece aí que uma vilã aparece e começa a sequestrar os atores, tá? Começa a prender os atores e começa a remover toda a felicidade e o esplendor dos espetáculos. Então a função da Princesa Peach é entrar nessas peças de teatro. Cada uma delas, né? Cada tipo de fase tem um tipo de roupa diferente. E a Peach, ela vai ter que usar habilidades especiais. Então entre as roupas que existem aí, lembrando que isso não é spoiler, a Nintendo já revelou todas elas nos trailers, né? Você pode ser uma ninja, por exemplo. E aí o seu objetivo é se camuflar, se esconder, atacar os inimigos por trás, escalar paredes e por aí vai. Você tem outras coisas, como por exemplo a Peach Confeiteira. O objetivo é realmente cozinhar. Então você tem tanto que acertar minigames para fazer biscoitos, né? Bolachas, biscoitos. Quanto aí você tem a opção de decorar bolos. Cada um desse tipo de fases vai ser diferente. O jogo é formado, tá? Por três fases para cada roupa, tá? Então são três fases para cada roupa, mais os chefes, mais as fases extras. Você tem aí que o Princess Peach Showtime tem de 35 a 40 fases. As fases em si, se você for só passar por elas jogando direto, não são longas. As fases vão durar em média de 10 a 15 minutos. Algumas mais, outras menos. A música do jogo é maravilhosa, tá? É muito incrível. Entra totalmente na qualidade de Nintendo. O jogo é muito polido. E ele é muito, muito divertido de se jogar, tá? Se você puder passar por cima da ideia que todo jogo tem que ser ultra difícil, ultra hardcore e pro gamer, você vai se divertir bastante. Eu, pessoalmente, me diverti muito com ele e adorei esse jogo. E ao contrário do que muita gente diz, que conforme você está jogando, a nota vai baixando. Para mim, a nota do jogo foi subindo, tá? Para mim, a nota do jogo foi subindo porque ele tem uma atenção a detalhes absurda. Quando você está com a ninja e você vai embaixo da água, ela bota um brotinho de bambu, sabe? Um cabo de bambu para respirar. Quando ela vai se camuflar na parede, ela tem um tecido que troca de cor. Cara, o jogo é cheio de detalhes bonitinhos e bacanas. A história do jogo é muito simples, tá? Então, não espere uma grande saga épica. É o básico do básico, tá? A Peach contra essa inimiga que acabou fechando o teatro, né? E sequestrando, né? Escondendo os atores. E aí, com isso, ela tem que usar o poder do Esplendor aí, que uma estrelinha que a amiga dela dá para ela, né? Esse poder. Que eu não sei se é bem uma estrela ou se é uma flor, mas para mim parece uma estrela, realmente. E aí, ela tem que usar essas fantasias para entrar nos desafios, tá? Grande parte das pessoas que eu vi não dando uma chance para a Princess Peach Showtime é simplesmente porque é a Peach e não o Mario no jogo. E eu acho isso uma besteira sem tamanho. Galera, tem jogos bons com todos os personagens principais da franquia Mario. O Toad tem um jogo. O Capitão Toad Treasure Tracker, que é excelente. O Luigi tem a série Luigi's Mansion. O Yoshi já teve vários jogos. O Wario teve jogos. Por que o da Princesa Peach não poderia ser bom também, tá? Então, realmente, é um jogo que eu acho muito interessante. O preço dele, de tabela, tá? O preço cheio é R$300. Muitas pessoas podem dizer que não vale a pena pela duração dele. E eu respeito totalmente quem pensa isso. O que eu não aceito é as pessoas dizerem que o jogo é uma porcaria. Ou que o jogo não vale a pena ser jogado. Não. Pode ser que o preço esteja acima do que deveria estar. Eu acho que é um jogo que deveria estar por R$250. Ou até R$200, tá? Dependendo se a Nintendo quisesse renovar a sua forma de precificar os jogos. Mas o interessante é que o jogo está traduzido para o português do Brasil, tá? Inclusive, as piadinhas e as coisas estão todas em português. No geral, é um jogo muito gostoso de se jogar. Eu joguei tanto em vídeo quanto em live. Fiz uma série completa no canal. E eu dou a dica para vocês. Se vocês querem saber se Princess Pitch Showtime é para vocês, baixem a demo, a demonstração de graça. Você consegue jogar as duas primeiras fases do jogo e você vai conseguir saber se é jogo para você ou não, tá? Porque se você não gostou da demonstração, provavelmente você não vai gostar do jogo completo. Dito tudo isso, eu vou dar a minha nota aqui. Provavelmente as pessoas vão me xingar, porque eu vou dar uma nota alta. Mas, para mim, Princess Pitch Showtime é um jogo nota 9. E eu vou explicar porque ele é um jogo nota 9. porque em nenhum momento ele tenta se vender como algo que ele não é. A Nintendo, desde o começo, disse é um jogo simples, é um jogo mais fácil, feito para crianças e público casual. Da mesma forma, quando eu vou avaliar um desenho de criança como a Peppa Pig, eu não posso pensar só como amante de cinema, mas na proposta em si, eu digo que pela proposta Princess Pitch Showtime é um jogo nota 9. Só cuidado que pode não ser um jogo para você. por isso, teste a demonstração. Basicamente, essa seria a minha mini review do jogo. Eu joguei bastante ele, eu fiz 100%, então acho que eu tenho bastante conhecimento para falar sobre ele. E eu espero muito que a Nintendo faça mais jogos da Princess Pitch, porque me agradaram bastante. Tá bom? No mais é isso aí, pessoal. Muito obrigado a todos. Eu sou o Guilherme Oz e eu vou ficando por aqui. Até mais e... oi!